Aí, até Mazagão Novo, bem na beira do rio, beija-flor, conversei com alguns dos moradores daí, correto, incluindo esse pequeno rapaz que montou um quiosque bem na beira do rio, veja. Ajeitar o porto, o trapiche, né? É, o trapiche municipal, né? O trapiche era pra ser ajeitado antes das praças, o trapiche é onde vem a maior parte da população do município, se vê o sofrimento subindo e descendo aí, poxa, correndo risco e é muito essencial, né? Eu acredito que agora o prefeito vai ter sensibilidade e vai começar esse trabalho do trapiche, né? Papa, eu observo, olha, atrás de nós, eu acabei de observar um detalhe e eu perguntei o porto pra cá também, pra Mazagão, o açaí, olha só, essa mina de ouro, o ouro negro da Amazônia, o açaí, pra cá então também o porto também é o açaí. É, com certeza, agora eu subi hoje, que está instalando uma empresa aí na Escola Agrícola do Carvão, fiquei até lá e com isso, porque o ano, o que é o nosso aqui, né? É, o que dá na base de bem é isso aí, eu queria que a agricultura fosse aplicar também mais recursos, melhor isso aí. Aqui tem a Secretaria de Agricultura, com certeza, do município, não tem? Tem, tem. E o rio também é bom de peixe? É, o caboclo que você vai ver, de forma a gente não morre. Qual o peixe que está, já pescou muito esse rio, não já, ó? Já, já, já tem onde eu peguei. Aqui tem muito rio, fica no tábua, dourada, filhote, dependendo da sua. É mesmo, dá pra virar no tábua dourada assim? É, porque na verdade isso aqui não é um rio, ele é um furo. Ele, ele está aí, ele é bem largo. É, ele é um furo, é um furo, aí em frente é a ilha. Sim, é uma ilha, é uma ilha aí na frente. Pode estar interligado, pelo menos eu te conto, mas aqui na verdade, o sul do rio, o bicho é furo, né? Ele está aí aqui na Amazônia, e aqui no Vila Nova. Deixa eu te perguntar uma coisa, lá do outro lado é energia elétrica ou não? É energia diesel, de motor, lá do outro lado. É, hoje eles estão fazendo tudo elétrico aí, praticamente 100%. Passa um cabo por alto ou por debaixo d'água, por aí? Por baixo d'água, rapaz, está ainda agora, está instalando. É uma ilha, está aí já. Sim. Bacana, gente, olha, quando estiver aqui em Mazagão, gente, no Mazagão Novo, pode vir aqui no Bifão, nosso amigo Papa, aberto de domingo a domingo, não é isso? É, domingo a domingo. Para almoço e jantar, é? Para almoço e jantar, é. Almoço e jantar, ó. Almoço a partir das 11 da manhã, já tem, né? Tem. Tem o que? O peixe-prito. Peixe-prito, é a aracuja. Camarão no bapho. Camarão no bapho. Tem a galinha caipira. A galinha caipira. Mostrar o canteiro de obras que está se tornando o Macapá, hein? Essa é na área ali do Pacoval, no São Lázaro. E esse rapaz aí, contando dinheiro para ir para os eventos do Amapá e do Pará, incluindo Festival do Camarão de Afuá e Festa de Santiago de Guruguru. Gurupá não, Mazagão Novo. Veja aí, inacreditável. Gurupá, 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 afuá, 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 terraço, castaneira, terraço, castaneira, mangueirão, mangueirão, terraço, castaneira, mangueirão, afuá. Fuá, fuá, gurupá, 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 sky, 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 sky grupar, grupar, café, almoço e janta. Atenção das autoridades para a reforma dessas praças que precisam com extrema urgência. Os calçadões, as luminárias também, chamar a atenção da prefeitura, correto? E também ajeitar esse porto, o porto de Mazagão Novo, principalmente, nos atraques das embarcações de pequeno porte, correto? Esses quiosques também precisam de uma reforma, principalmente de uma pintura. Observei alguns que até Ninho de Caba tem. Olha aí, esse daí como está precisando. Cultural Supermercado Santa Lúcia em Macapá e Santana. Obrigado, promoções todas as semanas. Dei uma passadinha no supermercado Santa Lúcia, gráfica mapaense, digital, offset, gráfica mapaense, ali na Salgado Filho, no Santa Rita. Ei, eu peço que você ajude o programa Arte TV, deposite nesta conta que está aparecendo aí, não é Pix, tá certo? Deposite. Essa é a nossa conta para ajudar o Arte TV a continuar existindo, ao Arte TV e a Eco Artes Expedições e o amigo Sérgio Lacerda, né? Na preservação da nossa Amazônia brasileira, entendeu? É o que a gente pede, é que arborizem as cidades e reflorestem. Gente, está quente, está calor, infelizmente, a cada segundo que passa, a cada tempo, está mais ainda. Então, o importante é arborizar as cidades, reflorestar e construir pontos de sombra, para combater o calor, para combater o aquecimento global, tá certo? O número da conta aparecendo. E a gente divulga o nosso programa, divulga as nossas ações da nossa ONG Valores da Terra, aqui do Amapá, dentro do nosso programa Arte TV, diariamente, pelo canal YouTube, ao qual você já conhece, e também pelo Facebook e Instagram Sérgio Lacerda Macapá. Desde já, muito, muito obrigado. Deposite R$2,00, R$5,00, R$10,00, quanto você quiser, de bom coração, de boa vontade. Vai nos ajudar a realizar as nossas ações por essas florestas, comunidades ribeirinhas da nossa Amazônia brasileira. Tá certo? Tudo isso na preservação do planeta. Tá certo? Obrigado.